Olá pessoal, eu sou o Rafa Mod, sejam muito bem-vindos ao meu canal, estamos de volta com o Clash Royale meus queridos E hoje, pela primeira vez no canal, eu vou pegar todos os 35 patamares do PES Royale aqui, do Clash Royale que está sensacional, ok? Não está tão sensacional assim, essa temporada foi bem chinfim do Lava Round, mas eu vou pegar todos aqui com vocês Eu estava desanimado e só deu ânimo para jogar hoje, então hoje eu peguei os 35 níveis, então foi meio tenso Fiquei o dia inteiro jogando e eu peço colaboração de vocês para deixarem o like e se inscreverem porque eu faço isso com vocês em todas as temporadas, todas E em breve eu vou postar um vídeo aí mostrando detalhadamente todas as skins de torre, ok? Incluindo essa e a da próxima temporada que começa amanhã, e amanhã já vou começar fazendo um vídeo bem interessante com esse desafio aqui Concluindo esse desafio com a nova torre do... já vou gemar o PES, vocês viram que eu tenho umas 1.200 gemas aqui Até o nível 10 do PES de amanhã, que é o PES de aniversário de 6 anos do Clash Mano, nem parece que já faz 6 anos que eu jogo esse jogo, cara, que loucura, 5 na verdade, né? E o jogo já tinha quase um ano quando eu comecei a jogar oficialmente, era dezembro de 2016, mas enfim Bora começar essa abertura, cara Que? Muita coisa para pegar e eu vou ganhar ouro e carta para caramba, vai ajudar para maximizar bastante, hein? Aí é tiro de batalha, vou diminuir um pouquinho mais que o barulho desses baús ainda são muito altos, cara Sim, sim, bora! E gemas, vou ganhar já um pra caramba também, isso é ótimo Vamos lá, patamar! Coringa Nossa, Coringa é outra coisa que eu vou ganhar adoidado nesse vídeo aqui Gemas, cheio Muita amorosidade Vamos abrir logo os 36 com o nível, esse progredo não ficar enorme Vamos lá, relâmpagos, isso é como é Legal, e agora o nosso livro lendário Livro dos livros, né? Na verdade Melhor do que o livro lendário ainda, ok? Sensacional Essa recompensa é incrível, cara Valeu, Supercell Fúria Recebemos 5 fúrias E o espírito elétrico, cujo é o emote De amanhã, ok? Bola de neve, 100 Show São os Coringas que a gente recebe, a maioria estão sendo quebrados Os comuns, né? Que eu já tenho tudo Esses daqui ainda faltam bastante Será que eu completo? Não tenho como ganhar Ah, cara! Acho que eu vacilei, hein? Pera aí Eu vou abrir esses baús aqui de baixo antes, ó Tá vendo? Eu perdi uma chave, que buceta Tá bom, bora lá Sim, bora! Abriu aqui, esqueci que não estavam abertos Tá bom? Vamos abrir todos Usar a chave de baú Mas tá tranquilo que eu já tenho mais um monte de chave de Chave pra ganhar ali também, ok? Só pra não esquecer uma Então deu Deu certinho Três baús de ouro aí E nenhuma lendária por enquanto Será que vem lendária nesse aqui? Nem tem como, né? Mas veio uma quantidade boa de ouro aí Tem cara mandando mensagem Os caras não param de mandar mensagem, cara Isso me irrita as notificações Innecessárias Quem compartilha Em pleno século 21 Quem compartilha replay de batalha ainda no YouTube No YouTube Meu Deus do céu, velho Vai se tratar, mano Pelo amor de Deus Até agora não veio lendária O pessoal disse que estaria mais fácil Mas não tá mais porra nenhuma, né? Porque Até agora não ganhei nenhuma, cara Então voltou a ser difícil E aqui A skinzinha da torre Que é Aí na minha opinião O melhor item Tá bom? Do PES Não é a melhor torre Nem de longe Ganhei duas vezes ela Show Duas Melhor ainda Eu vou selecioná-la E amanhã eu mostro como ela é Embatada Então se liga aí Se quiser ver Se quiser ver Na jogabilidade Também vai estar no vídeo De todas as skins O bom desses níveis aqui é Que você ganha o Coringa e um baú Isso é interessante Pelo menos isso Mas tem que melhorar Esse PES ainda Acho que ainda Tá muito repetitivo E não adicionam coisa nova Achei que com a entrada Aqueles dois representantes Do Clash Que mudaram as pessoas Que estão os líderes Da Supercell Que o fato do Clash Real Achei que ia mudar Pra melhor o jogo Mas parece que é a mesma bosta Não mudou porra nenhuma Na entrada deles Mudou bastante coisa Eu falei caralho Esses caras entraram com tudo E vão trazer mudanças pro jogo Não trouxeram nada Essa é a verdade Tá bom Já tivemos Seis atualizações Depois dos campeões E só temos três campeões ainda Entendeu? Não adianta nada Lançar três E depois fica seis meses De um ano Não sei quantos anos Ainda vai Sem lançar outro herói Tem um monte de herói Pra lançar Que eu sei Um monte de campeão Ainda pra lançar Umas estátuas lá Uma estátua de um De um cara lá Que parecia o Um Parecia O mineiro Não sei se é o campeão mineiro Não sei Mas quero saber Quais serão os outros Campeões né cara Prestige campeão Prestige de nova carta Brawl Stars lançando aí Pelo menos dois Brawlers Por temporada E essa turma aqui Da supressão Ó o emotezinho Daorinha Mas é só mais um Pra gente pôr na nossa coleção Nada de mais Também Já foram melhores Esses emotes do PES O próximo emote Do próximo PES Também vai ser Bem meia boca Triste Eu faço essa parte Tem gente que gosta De voar abrindo Todos esses baús É legal É Muito satisfatório Então eu vou fazer sempre Tá pessoal O PES vai continuar Uma bosta Assim como ele é Mas eu vou sempre Trazer vídeos aqui Pra vocês Vocês gostam Vocês mandam no canal Entendeu E escavadeira de Goblins Mano Escavadeira de Goblins Não era broca de Goblins Cara Escavadeira É meu ovo Cara Meu Deus Mano Que lixo Dublagem Como fala Não é dublagem Tradução Nossa que lixo Super se eu peca muito Em tradução Principalmente no Brawl Stars Meu Deus Se você gosta de Brawl Stars Do Clash of Clans Eu também faço vídeo Desses dois jogos Clash of Clans Bem raramente Com criança Visual de Vila Ou visual Para os Heróis Lá é heróis Aqui é campeão Para mim Eu chamo de herói Em todo lugar Uma ficha lendária De troca Isso é muito bom Eu tenho poucas Elas são raras Eu uso sempre Que tem a opção De trocar lá Eu troco E uma moeda Mágica Mano Abrimos o PES Inteiro aqui Com vocês Cara E agora Assim O segundo melhor Item do Do PES Que é esse aqui Puta Baú Baú Coringa É incrível Quebrou e virou 15 Esse aqui Esse Coringa Lendária Podia vir em duas Para mostrar Que a lendária É inferior Aos campeões Mas simbora Qual campeão A gente vai ganhar O Caveirão Show Cara Pera aí Deixa eu ver Um bagulho Já peguei O negócio Olha o novo Emote Emote De 6 anos Vai ser Também com Esse espírito Aqui De De cura O emote Do PES Que vem amanhã Vocês fiquem ligados Vamos usar aqui Obviamente Em um herói E qual herói Nós vamos usar Esse aqui A gente poderia ter feito isso Antes de ganhar ele Né Pois é Mas se não fizermos Show Quantos Tem Vai Vai para o nível máximo Esse aqui 100 mil Beleza Então Eu vou Eu vou Obviamente Usar a moeda Nos dois E ele está Maximizado Mais um herói Maximizado Cara Eu queria ter usado Nele antes Né Foi Foi meio sacanagem Isso aqui 75 mil Bora Bora E para o nível 13 Também Cemitério Show Puta merda 75 mil Também Tem duas ainda É Tudo Tudo na bunda Tudo Falta 11 Já comecei Esse vídeo Com pouco Um pouco Mesmo Então Sabe Falta uns vídeos Que tenha mais emotes Mais skins Ou Mais desse Baú curinha Tá ligado O emote 25 Tem que ser Especial Também Não tem que ser Só 25 Entendeu Já que eles vão De 5 em 5 Lá no No nível 25 No patamar 25 Tem que ter uma coisa Legal também Seria da hora Bacana Até agora Nenhuma lendária Moleque Eu abri 35 baús Cara E não vai vir lendária Sem lendária Tem outros 3 Aqui né Inclusive Eu vou Já usar elas aqui Deixa eu ver Qual Hum 3 3 3 3 3 3 3 Olha só Dá pra Isso é legal Duas Então eu vou Dividindo aqui Nesses aqui Tá Então vai ter Vários pra melhorar Aqui Mas por que Que já não Fica aqui Cara Coisa chata Show Uma Mais uma Com 10 Aí Tá Tem Ó A gente pega Depois Show Bora resgatar Aqui Vamos Usar Também E um livro De cartas Raro E agora Sim Eu não Vou Ter mais Por que Usar Eles Ok Agora sim Eu não Vou ter Mais por que Usar Eles Bora usar Mais esse Item Aqui E vamos Jogar Aqui pro Fantasma Real Claramente Então Eu vou Completar Tô Que nem A joia Do infinito Mas parece Que o livro Da próxima Tempo Não vai ser Lendário Vai demorar Pra ter Lendário De novo Vai ser Comum De novo Acredite Se quiser Comum Depois Raro Depois vai Voltar Pro comum E eu vou Ganhar Não sei Como Não sei Quanta Gemas Eu vou Ganhar No lugar Dele 50 É bem Pouco Mesmo Quantas Gemas Eu tô 1378 Moleco Isso é Ótimo Ah tem um Esse aqui Que eu queria Comprar Mas eu vou Jamar Todos os 13 primeiros Níveis do PES de amanhã Então Se inscreva No canal Porque amanhã Tem nova temporada E também Tem nova temporada De Brawl Então Todos esses vídeos Vão sair Essa semana Espero que vocês Gostem Ok pessoal Se inscreva no canal Me sigam nas redes sociais Do Twitter E do Instagram Porque tem muita gente Me pedindo pra fazer Sorteio E eu faço Sorteios por lá Não é pelo Youtube Eu faço sorteios Pelas redes sociais Instagram E Twitter Separadamente As vezes em um As vezes em outro As vezes eu lanço lá E você pode perder Então não perca Se inscreve lá Siga lá Nas redes sociais Que vai estar aí Na descrição do canal Ok É nóis pessoal Falou